Música Olá, sejam meu canal e por isso sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Geeks Galera, no vídeo de hoje eu estou de volta aqui em Treinadores Um vídeo que é um pouco mais tarde do que o normal Mas hoje estou na ilustre presença do mano Rick Fala comigo, mano Rick E aí, querida E aí, Rickão, Rickão E hoje, galera, eu trouxe aqui o Rickinho porque, mano Eu e o Rickinho, a gente tem uma certa dificuldade em enchar pokémons da nossa espécie, do nosso tipo Então, eu tentei ajudar o Rickinho, catando alguns pokémons pra ele E também reparei que a gente ganhou alguns presentinhos ali Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Se a gente, nosso time tá forte, como é que tá a nossa situação E é isso, vamos nessa Música Muito bem, senhor Rick Place Como é que você tá, mano? Quanto tempo que eu te vejo, mano Olha lá, velho, olha lá Mais tempo, é Mas nesse meio de tempo não mudou nada Não, Rickinho Muitas coisas mudaram, mano Muitas coisas mudaram Mano, olha só Você não vai conseguir ver Mas eu vou mostrar pros geeks os meus mapas, tá ligado? Meu mapa, meu journey snap E, mano, os geeks Mano, Rick Se você soubesse quantos blocos eu andei, cara Não é de brincadeira, não, velho Eu andei mu... Ai, eu andei muito, Rickinho E foi tudo pra achar um bioma de neve, mano Eu te mandei até as coordenadas, velho E eu achei um bioma de neve, velho Aquele bioma lá, mano É seis mil blocos de distância daqui Sim, cara É absurdo É, ó, é aqui, ó Mil trezentos e cinco Seis mil Riquinho Seis mil riquinho Você tá entendendo isso, Rickinho? É absurdo Caraca E lá, Rickinho Foi onde eu consegui Ô, meu, que tanque Será que... Ó, aí eu peguei alguns pokémons pra mim Que eu quero mostrar pra você Meu Deus do céu, mano Valeu a pena pegar esse pokémon aqui Inclusive, Rickinho Você já conhece, meu? O Skarmory Não, não... Eu não conheço, não Deixa eu ver, deixa eu ver Ó, tá aqui de novo Ó, que lindão, hein Eu vou roubar ele pra mim Mas, mano Você não conhece o time que eu vou Eventualmente usar nesse campeonato, né, velho? Não, não sei Não tenho a mínima ideia O que eu quero muito usar é esse aqui O Sanchuru Eu gosto muito do Sanchuru Além de bonitinho Ele tem... É... É... Arranhão Furry Cutter Ele tem Double Kick Ele tem... É... Roll Out O Roll Out dele é legal Porque ele vai dando dano cada vez mais forte Até o final da partida Ou seja, tipo assim Às vezes ele dá vários rolamentos E esses rolamentos vão aumentando dano Até matar o seu adversário É muito legal esse golpe, velho Sim, verdade Ou... Aqui, eu tenho que te apresentar uma pessoa Uma pessoa Que eu vou casar em breve aqui no Pokémon É... Eu iria casar amanhã Só que como amanhã vai ser o campeonato Eu vou casar depois Mas... Olha a minha esposa Meu amorzinho Cara É... Qual que é o nome do Pokémon? Que eu não sei É... É... Ser... Serpeu alguma coisa Acho que... Não sei Você sabe Que... Que golpe Ó... Já que eu não tenho Pokémon voador Ela agora é o Flash Você viu? Ó... Ó a velocidade que ela sai correndo Caraca, velho Que isso? Muito rápido, velho Tá louco? Ela... Ela nada na água rapidão, bicho Pra chegar no bioma de gelo Ela me ajudou pra caramba Caraca Ah, mano Isso é muito legal E agora eu tenho o voador Pela primeira vez nessa série toda Eu tenho o voador E Steel, cara Que na verdade é muito bom Eu queria de verdade Ter um dragão Um Dragonite Talvez também é muito forte, cara Mas não achei nada Não cheguei nem perto De achar isso, cara Mas Riquinho Cheguei, mano Reparei que temos presente Do Tutu, mano Galera Inclusive o Riquinho O Tutu tem canal Passa no canal dos dois Que estão no mesmo time que eu Então vai lá, galera Não perde essa oportunidade Porque, mano O campeonato tá chegando E o Tutu parece estar bem forte E o Monteiro também, né, velho? Sim, ô O Tufi Que vou falar pra você Que ele tá cheio de TM Os Pokémon dele tá nervoso Cara Vamos ver o que ele tem aqui pra mim Presentinho do Tutuzinho Caraca, ele me deu vários TMs Sunny Day Sim Ok Ele me deu dois Sunny Day Mystical Fire Fire Punch E Physics Fang Cara Esse aqui são TMs muito bons Na verdade Pro meu Pokémon principal Eu acho que o Blaze Para o meu Pokémon Que é tipo Ground Não é tão interessante Então Mas é Mas não deixei de ser muito legal E, mano Riquinho Mano Se liga nesse baú aqui, velho Não, nesse aqui não Nesse aqui, ó Também peguei vários TMs Loucamente por aí, velho Em várias jornadas Ó, tem esse aqui Hurricane Que eu acho que esse aqui É tipo voador Cara E é muito legal E eu quero ver depois Se eu conseguir algum tema Irrazoável, cara Pra usar, né Nos nossos Pokémon Até agora não, família Infelizmente Mas, Riquinho Vou te mostrar Que eu consegui Umas pérolas Pra você É claro Que eu perdi o Snover Eu queria muito Snover? Snovel? Snovel, né? Aham Eu queria ter trazido pra você Mas Meu Deus Só que susto Mas, infelizmente Não deu Mas se liga nesse aqui, velho Você sabe que o Vulpix Antigamente Ele era de fogo Certo? Mas o Dianola Ele é De gelo, cara E também tem o Pimplup Pra você, mano Foi o que eu consegui Pegar pra você O Pimplup, cara Gastou muita Pokébola Ele era muito chato, cara Muito chato Pra pegar Porque como ele é um dos iniciais Ele é mais difícil, cara Muito difícil Olha aí, olha ali Tá vendo ali? Aham, tô vendo, tô vendo E olha só, mano É o seguinte, ó Ele não tem Tipo, a melhor natureza Infelizmente É... O Pimplup, cara Nossa O Pimplup, ele é tipo água Ele não é tipo gelo Ai, agora Ai, tem que evoluir ele Ele é um pinguim Ai, como ele não é Como ele pode não ser Tipo gelo? Eu não sei o que aconteceu Porque, olha O João Ele conseguiu pra mim Um Vulpix também Só que Ele falou que não tá muito bom Eu teria que evoluir ele Pra ele ficar melhor Porém, ele é de gelo Então, cara E ele é level 12 Não, mas eu tô falando Tipo assim Ai Nossa senhora Esse decalte tá Tá chatolinho, né, meu Vamos lá, ó Vamos usar o rollout Olha se tá funcionando tranquilo Falhei, ok Ah, não, até aqui não Ah, nossa Eu vou Ah, eu vou morrer Me ajuda, adeus Ok, ok, ok Nossa senhora Deixa eu fugir Ok, ok, ok Tá com muito Pokémon Aqui na redondeza Tá mesmo, véi Tá, então foi o seguinte Vamos lá pro Spawn aqui Porque no Spawn, mano Peraí Deixa eu só pegar outro Pokémon A gente tem a plena convicção, velho De que no Spawn A gente consegue trocar Esse Pokémon daqui Cara, eu suspeito, cara Que eu peguei mais algum Pokémon Mas Ou pelo menos achei Algum mais Pokémon E acabei não conseguindo te mostrar Mas eu tinha achado Algum Crystal Alguma coisa Que eu não sei o nome, cara De verdade Não me lembro agora Porque quando a gente tá gravando A gente não tá gravando Tipo, a gente só passa reto Tipo assim E mano O negócio é o seguinte, cara Ele era um Pokémon muito forte, cara E ele era tipo Nível 17, velho Ele parecia uma moeda de gelo, cara Você sabe o que Pokémon que é, mano? Moeda de gelo? Não Mas eu acho que eu já vi Ele era muito diferente, velho Acho que eu já vi esse Pokémon Tipo, ele era muito específico Ele é Crystal Alguma coisa, velho Eu lembro, cara Ele existe Confia em mim, velho É sério, velho Mano, eu não lembro, velho Infelizmente, mano Bom, você tá chegando já, Riki? Eu tô indo pro Spawn, mano Eu tô chegando, tô chegando Cara, como é que ele é um pinguim Que não é de gelo, velho Eu acho que você vai ter que evoluir, mano Como é que ele não é de gelo, velho? Mano, eu não sei Eu não entendi tão bem Ele é um pinguim Deve ser no nível 16, será? Ah, mas é muito memes, né? Cara Ah, tá zoando, velho Não é possível isso Ah, fiquei triste agora aqui Gastei uma Pokébola nele, mano Ele não era de gelo Eu pensei Não, ele é um pinguim, né, mano? Pinguim é o quê? Gelo, né, cara? Não é água Ah, mas se for parar pra pensar Ah, o pinguim monteiro é um humano Ah, mas... Tá, calma aí, amigo Calma, amigo Amigo Tá me passando passar vergonha, amigo Ok, calma aí, amigo Ok Depois eu tenho que dar uma olhadinha lá nos termos que o... O mano... O mano tu me mandou E... Véi, e aí? Por que você não veio com o seu Serpenters, velho? Ah, mas... Já eu usei ele Aí eu cheguei aqui e eu desisti Mais rápido Ué Você viu isso, né? Tava tendo... Bom, vamos lá Não, tava tendo... Fala aí, fala aí Tava tendo o quê? Tava tendo muita árvore Tava batendo O problema é que eu acho que eu não vou ter Pokémon pra trocar com você Tem um PC aqui Pega qualquer um Depois você me manda Não, então eu vou ter que capturar aqui Ah, Riquinho Você tem Pokémon, velho? Não tenho Toda vez é isso, Riquinho Então vai Galera, o Riquinho vai capturar alguns Pokémons aqui E aí a gente já volta Perfeito, então Riquinho capturou o Pokémon, mano Capturei Capturei dois Pokémonzinhos Oh, meu Um Trico Você tá me tirando, né, velho? Vai, de novo Oh, esse aqui que é o legal, hein, velho? Qual que é o outro? Bele, pera O outro é isso aqui Um Wismore? Ai, que isso aí é golpe, mano Tá bom, velho Nossa Demorou, então Riquinho Vamos lá Eu vou deixar só meus Pokémons que eu devo usar no meu torneio Deixa os seus também Mesmo que não estejam no nível Ou quantos você tem no nível, já? Que é nível 20? Hum, nenhum ainda Riquinho Mas eu evoluo rapidão Na verdade eu tenho dois, praticamente Dois pra 18 Tá, vai Então vem aqui, mano, no PC Deixa só esses dois, tá ligado? E vamos ver, velho, ó Eu vou deixar dois também Que no meu canal é o Sentryu e o Fancy, ok? E, mano, não tem item, não tem nada Tipo, eu sei que o outro time O Turbo já tá o louco dos itens também, viu, mano? Botou os bagulhos no Speed Nível 1000 Bagulho louco, velho Oh, não sabia de usar não, hein? Ah, ele que tava falando, mano Mas vamos lá 3, 2, 1 e... Vai, bora Ixi, eu sou vesgo, mano Vai, de novo Vai, bora Aí, agora foi Mano, minhas Pokéball é tudo zoada, velho Suami? Ele é... Su... Suainoob? Ele é de gelo? Ele é de gelo, aham Caraca Mas, ô, Akira Você trancou teu Pokémon? Não, por quê? Vai que ele evoluiu o level Não, eu travei Travei sim Tranquei Ah, então Tô menos mal Ai, Riki Olha só, esse aqui é o Roll Out Primeiro golpe que você me dá Ai, se você não tivesse matado Talvez você tivesse levado, cara Tá, vamos ver esse aqui Cara... Até que? É, até que isso tá... Suainoob tá diferente Suainoob tá bom esse aí que você tem, mano? Mano, tá louco, velho Que isso? E esse Vulpix aí, mano? Ele é tipo gelo Esse dele... E você sabe que você tem vantagem contra mim, né? Não, por quê? Porque você é gelo e eu sou terra Ah... Eu acho que esse ataque aqui é bom, hein? É bom Uuuuh, ganhei Ai, mas não foi tão bom Ah, eu não acredito que eu ganhei, velho Ah, nas cagadas, meu Na sorte, velho Por pouco eu perco, velho Mas, galera Se você gostou desse vídeo Gostou dos Pokémons que eu capturei mesmo Eu achando riquinho Eu jurava que um pinguim ia ser de gelo, velho Eu jurava, velho Como que um pinguim não é de gelo Que é de água, velho? Acho que você vai ter que evoluir O lado bom É que geralmente as primeiras evoluções Elas vão até o nível 16 ou 18, sabia? Então se você tentar levar ele por 20 Talvez ele evolua, sabia? Hum, hum, sim, é verdade Que vai ajudar muito a gente Então riquinho O campeonato é amanhã Evolui logo esse Pokémon E vamos ver qual é que é, velho Mano, eu tô meio preocupado, velho Não sei o que vai acontecer Mas, galera Se você gostou desse vídeo Deixa aqui embaixo o seu joinha Se inscreve no canal Vamos chegar a 200 mil inscritos Rapidinho Já estamos com 140 mil É, Riqui, olha Bate palmas, Riqui Já são 140 mil inscritos Uma coisa maravilhosa E é isso, gente Muito obrigado pela companhia A gente se vê amanhã Beijo, abraço Fé em Deus Valeu e fui! Tchau